Uma lista com informações dos criminosos mais procurados do país foi divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Essa iniciativa vai auxiliar os estados no combate ao crime organizado. A lista traz informações dos 26 criminosos mais procurados pela Justiça do Brasil e é estratégica para o combate ao crime organizado e a redução dos índices de criminalidade. Os nomes, fotos e dados sobre os procurados estão na página do Ministério na internet e serão atualizados mensalmente. Qualquer pessoa pode acessar e ajudar a denunciar caso saiba alguma informação do paradeiro desses criminosos. Ao ser elaborada, a lista seguiu alguns critérios. Os foragidos devem ter mandado de prisão aguardando o cumprimento, devem estar envolvidos em crimes graves e violentos, ter participação direta ou indireta em organização criminosa e não estar na lista da Interpol, a Polícia Criminal Internacional. Como chegamos a esses nomes? Iniciamos consultas às listas estaduais que já existem, essas listas muitas vezes públicas disponíveis nos próprios sites da Secretaria de Segurança dos Estados e também mantivemos contato com policiais de todas as regiões do país que têm expertise na área de crime violento e crime organizado. A orientação é que quem tiver alguma informação sobre os 26 criminosos entre em contato com o Ministério da Justiça e não faça qualquer tipo de contato com os criminosos. A divulgação dessa lista tem a virtude de facilitar que esses indivíduos sejam encontrados, que os mandados de prisão sejam cumpridos e que eles sejam levados às Côtes de Justiça para julgamento ou para que as condenações já exaradas sejam cumpridas e que eles possam responder aos seus crimes.